Olá brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um zumbi infectado, cheio de bolhas. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. E se você quiser aprender a fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo. Bom, vou começar com o látex e para aplicar o látex eu vou usar essa esponjinha de queijinho e eu tenho uma tiradinha na esponja para poder ficar porosa e dar um efeito bem bacana com o látex. Vou aplicando em alguns pontos do rosto aleatoriamente, para quando secar depois a gente vir e fazer as bolhas. Agora eu vou secar tudo isso com um secador para acelerar o processo e com a ajuda de uma espátula eu vou fazendo uns furinhos para poder depois colocar aquelas bolhas de pus. faço no pescoço, também no colo faço umas grandes, outras menores agora com a scar skin, vou fazendo as bolhas. precisa ter o contato na pele para poder aderir e fixar na maquiagem. Então eu vou dando apertadinhas assim com o dedo nas laterais para poder fixar na minha pele. Essa é uma serinha com algodão então dá um efeito bem legal para fazer bolhas, essas coisas assim. Vai dando apertadinhas e encaixando nos buraquinhos. E aí E aí Eu fiz bem devagarinho para vocês verem vou apertando nas laterais para poder fixar na pele. Agora com o clau branco, o clau verde e uma base misturei para poder fazer uma pele mais esverdeada. Vem aplicando em todo o rosto, preservando as bolhas. o clau vermelho. O vermelho vem passando ao redor dessas bolhas para poder ficar, para dar esse aspecto de infectado, né? De inflamado. Passo ao redor dos olhos também e venho dando batidinhas com o dedo para poder esfumar. Agora com o pincel bem fininho, bem fininho mesmo, venho fazendo aleatoriamente veias vermelhas, saindo dos olhos, de perto da infecção. Aí eu resolvi fazer umas olheiras arroxeadas e vermelho com o azul vira roxo, né? Então eu fiz umas olheiras. Peguei o azul, como já tinha o vermelho ao redor das feridas, vou pegando um pouquinho de azul e vim passando ao redor das feridas para poder ficar meio arroxeado também. O vermelho, continuo fazendo as veias saindo das feridas. Vou intercalando com o clown azul escuro. Agora com o clown azul claro, Vim fazendo umas veias no pescoço, no rosto, na testa, no nariz, para poder ficar mais suave, mas também dar um aspecto de infectado. Faço um pouquinho de roxo no nariz, no canto da boca e também nos lábios deixei meio roxo. Com o clown preto eu decidi passar um pouquinho ao redor dessas infecções para poder dar mais profundidade. E para finalizar eu peguei o amarelo e vim dando batidinhas em cima das bolhas para poder ficar mais em evidência, mais vibrante esse pulso, né? Agora para fixar tudo isso, eu vim com o pó fixador, porque como o clown é cremoso, precisa de um pó para fixar. E é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de clicar em gostei. Um beijo com glitter e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!